Olá pessoas, eu sou a Mairika Almon, sou psicóloga, bem-vindo a mais um vídeo no canal Teoria Procentrada. Então gente, esse vídeo sobre matemática, pra gente entender como é que esse processo de colonialidade se constitui, a gente precisa entender qual é o lugar que a população negra ocupa no imaginário social de uma sociedade racista. Quando eu falo população negra, eu também incluo a população indígena, pra não ficar fazendo essa separação, justamente porque a gente já compreende depois do vídeo sobre colonialidade, e se você for aproveitar essa oportunidade, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho. Esse processo inclui, quando se trata do racismo, a comunidade indígena, justamente porque racismo se passa na inferiorização e subalternização de determinada raça, a partir dos aspectos físicos desse grupo de pessoas. Porque a população negra indígena representa no imaginário social branco racista o outro, a figura do outro, a figura do objeto, a figura do que é desumanizado, o que é de menos valor. É a figura que incorpora tudo o que não é benéfico nessa sociedade, partindo do ideal eurocêntrico, que justamente pensa em que uma sociedade é dicotômica. Então, a gente vê aí o bem e o mal, a gente vê os gêneros, homem e mulher. Quando a gente trata essa dicotomia, justamente tudo o que não é europeu, tudo o que não é branco, é indesejado e é negativo, é inferior. E a gente vê como isso se apresenta na cultura que foi espizinhada pelos europeus, a cultura dos indígenas e a cultura negra africana, como existiram leis para garantir todo esse processo, a lei da vadiagem no qual prendia pessoas que jogavam capoeira ou outras leis que condenavam a prática do candomblé, justamente para pensar juridicamente como é que vamos organizar a sociedade de maneira que a cultura africana e que toda a contribuição africana para a construção dessa sociedade seja apagada. Assim como também a cultura indígena. Africanos que foram trazidos à força e foram escravizados, passavam por esse processo de mudança de nome para um nome escolhido pelo seu senhor e destituir a identidade liberta que essas pessoas tinham, para justamente aprisionar qualquer nível de independência, qualquer desejo de independência e liberdade que esses sujeitos tivessem. Descaracterizando esses sujeitos, qualquer elemento de humano, desumanizando e objetificando esses sujeitos, justificava-se a escravidão e justificou-se a escravidão durante muito tempo. Então a gente vê como a ciência caminha também nesse processo com teorias antropológicas de que o negro era menos evoluído do que os europeus, do que os brancos. E todo esse processo se apresenta ainda hoje nas relações sociais e cotidianas. É muito comum a gente ver as pessoas atribuírem à negritude tudo que é inferior, tudo que é negativo. Por exemplo, uma pessoa negra correndo na rua ser confundida com algum criminoso. Não é somente porque a maior parte da população pobre no Brasil é negra, mas também porque esse estereótipo foi construído. O livro Peles Negras, Máscaras Brancas, de Fãs Fanon é justamente o resultado da sua pesquisa, na qual ele entrevistou pelo menos 500 pessoas e percebeu como o imaginário social da branquitude se formou a partir de estereótipos sociais criados para colocar os sujeitos negros nesse lugar de inferioridade, de negativo, de selvagem, de diabólico. Então a gente vê como a religião de matriz africana ela é demonizada, como no cinema, como nas artes. O vilão, o estuprador, as cenas nas quais as pessoas negras estão presentes, como eles carregam esses estereótipos. Então é isso, pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A psicologia passou por tanto tempo sendo parte do processo colonizador de adequação e docilização dos corpos negros que agora está na hora de pensar uma psicologia que pense como esses povos podem constituir a sua autonomia, a sua identidade sem necessariamente ocupar esse lugar estratégico do outro, do objeto da branquitude. sem precisar estar o tempo todo se adequando ao padrão da branquitude para se sentir aceita. Então é isso. Obrigada pela atenção de todo mundo, pela atenção que assistiu até o final. Um beijo.